Fazendo uma rápida pesquisa pela internet, é possível encontrar várias dicas de como aumentar o seu score. Mas será que existem aplicativos capazes de aumentar essa pontuação? Continua comigo nesse vídeo e desculpa. O score é uma pontuação que varia de 0 a 1.000 e é calculada de acordo com o histórico dos seus hábitos como consumidor. Portanto, somente você é capaz de aumentar ou diminuir essa pontuação por meio do seu comportamento financeiro. Visto isso, é importante lembrar que não existem aplicativos milagrosos capazes de elevarem a pontuação de score. O que você vai encontrar no mercado são aplicativos que vão te ajudar a se organizar financeiramente, a acompanhar ali se existem pendências ou dívidas e como se livrar delas, além do monitoramento de CPF. Isso vai garantir maior controle das suas finanças, o que consequentemente acaba aumentando a pontuação de score. Você quer conhecer quais são esses aplicativos? Então, confere a lista que a gente separou para você. O aplicativo do consumidor positivo pertence ao Biro de Crédito Boa Vista, o SCPC. Nele é possível verificar a pontuação de score, a existência de pendências registradas no CPF, além de acompanhar o histórico de pagamento por meio do cadastro positivo. O aplicativo do Serasa oferece os mesmos serviços que o aplicativo do consumidor positivo oferecido pelo Boa Vista. Além disso, no aplicativo do Serasa é possível renegociar as dívidas que estão pendentes no seu CPF. Tudo isso pode ser feito de forma segura e rápida. O Mobiles é um aplicativo que pode ser uma excelente opção para quem costuma atrasar o pagamento das contas. Aliás, isso é um hábito muito prejudicial para a pontuação de score. E por que ele pode ser uma boa opção? Porque ele permite que o usuário cadastre as despesas e vai disparando lembretes a partir da data de vencimento. E aí você corre menos risco de atrasar suas contas. Além disso, ele permite um acompanhamento, monitoramento, um gerenciamento das contas bancárias e do cartão de crédito e até o acúmulo de pontos. Embora não existam ações milagrosas capazes de aumentar a pontuação de score do dia para a noite, se você colocar em prática hábitos saudáveis, com certeza essa pontuação vai subir à medida que o tempo for passando. Ações como renegociar uma dívida em aberto, ter contas cadastradas no CPF e pagá-las em dia, movimentar crédito utilizando o cartão ou até mesmo realizando pagamento em dia de financiamento, empréstimos ou qualquer outra linha de crédito, ajuda em muito a aumentar a pontuação de score, porque o consumidor acaba sendo visto como um bom pagador. Uma outra ação importante é evitar a solicitação de qualquer linha de crédito em várias instituições no curto prazo de tempo, porque elas podem entender que você está a perigo e aí a chance de inadimplência acaba sendo maior e, portanto, a sua pontuação de score acaba sofrendo uma pequena diminuição com a medida de segurança dos próprios bureaus. E aí, gostou das dicas? Os links, os aplicativos que a gente listou aqui no vídeo vão estar disponíveis na descrição. Não esquece de deixar o seu joinha se você gostou do vídeo e se ficou com alguma dúvida é só deixar nos comentários. Até mais!